Estamos de volta e agora a gente vai para o nosso quadro Comer Bem, Comer Bem com Saúde. Está aqui ao meu lado a Fabiana Golfeto, nutricionista. Boa tarde, Fabi. Boa tarde, gente. Muito prazer estar aqui de volta. Seja muito bem-vinda. E além da gente comer bem com saúde, com a receita que ela vai passar, ela trouxe uma linha para apresentar para você aí de casa. Power, como é? Power Sec. Linha Power Sec. Power Sec, olha só. A gente vai falar da receita agora e no final ela vai contar todas essas novidades dessa linha Power Sec. Então vamos lá. A receita de hoje é um... É um petisco de pote. Olha só. Na verdade é assim, a intenção é para eu provar que a gente consegue comer bem, de forma saudável, saborosa, sem ficar com aquela coisa de só gordices. E hoje eu vou ensinar um petisco de taça, que é uma quantidade que você vai dar para três pessoas e a porção tem menos de 150 calorias. Ou seja, você vai se infartar, você vai comer bem, você vai ter saúde. Vai comer gostoso, né? Gostoso. Porque as pessoas acreditam que essa é a questão de fazer dieta, mudar a alimentação. É triste, você vai comer coisas ruins. E não, gente. Não. Todas as receitas aqui são deliciosas. Então vamos lá. Bom, passa os ingredientes também para o pessoal de casa anotar. Uma colher de sopa de azeite extra virgem. Um potinho de iogurte natural desnatado. Duas colheres de sopa de suco de limão ou vinagre. Uma colher de sopa de mostarda. Uma unidade de tomate e uma unidade de pepino picados. 200 ml de água gelada. Uma cenoura picada e já cozida. E raminhos de hortelã a gosto. Sal a gosto. Orégano a gosto. A gente vai fazer primeiro o molhinho dele. O molhinho. O molhinho, ele vai... O limão, que eu já vou colocar aqui as duas pilheres de sopa. Vou colocar também a mostarda. Mostarda é uma delícia, né? É gostoso. E a mostarda dá aquele... Ela não é calórica. Não, pelo contrário. Ela não é calórica e ela é antioxidante. A mostarda, ela tem propriedades antioxidantes. Olha essa. E ela dá aquele temperinho, né? Ela dá aquele saborzinho aqui de amargo. É, saborzinho. Uma colher de sopa de azeite extra virgem. A gente vai usar o iogurte natural desnatado. Pra não ter que ficar usando requeijão, esse tipo de coisa, que geralmente é o que as pessoas acabam usando nos molhos. Que dá aquele gostinho todo. E esse molho, gente, pode ser usado em várias receitas também. Você pode usar ele pra outras coisas. A gente vai usar 200 ml de água gelada. Vamos usar o salzinho a gosto. Muito obrigada. Colocar aqui. Eu não sou muito do sal, então uma pitadinha. Um pouquinho de orégano também a gosto. E a gente vai bater com... Você vai colocar o raminho com a folhinha com tudo, de hortelã. Então é um molhinho de mostarda com hortelã. Pensa na delícia. Não, o cheirinho mesmo de máscara já é gostoso. Já chegou aqui. Vou bater então, gente. Prontinho. Vai ficar um molhinho. Sabe aquele... O chuchá que as pessoas têm lá, pode colocar o negócio e colocar na polva. Igual quando você come a porçãozinha. Então ele é um molhinho um pouquinho mais líquido. O que a gente vai fazer? A gente vai decorar a nossa taça bem bonita agora. Gente, olha só. Agora eu vou mudar de lugar pra Fabiana. A Fabiana vem pra cá. Olha só o petisco. É o que você falou, né? É pra chuchar mesmo. Às vezes, na maioria das vezes, muitas vezes, nós temos aquela mania de ficar beliscando alguma coisa. E agora, você tem aqui a receita pra beliscar um negócio saudável com um molho verde, que não é aquele molho verde. Você coloca bastante molhinho. Isso. Olha isso. E já pensou que você ficar fazendo bastante com a cenoura? Você tá se alimentando bem, você tá se nutrindo. Você tá, a verdade, você tem tudo. Ali a gente tá no mês do novembro azul. Querendo ou não, gente, a vitamina A é ótima. Fala pra gente agora, dessa linha. Você lançou essa linha. Conta essa história. Essa linha veio no começo da pandemia. E a gente lançou justamente porque as pessoas estavam muito ansiosas. E eu via meus pacientes extremamente ansiosos. Eles comendo absurdamente. Eles toda hora beliscando. E eu queria fugir um pouco da medicação. Então, a gente lançou três tipos de PowerSec. Sabe quando a pessoa tem aquela vontade de beliscar toda hora? Que a gente fala da ansiedade. Tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Esse daqui é o pras pessoas ansiosas. Que é o PowerSec. Ele é a versão, são as cápsulas rosas. Eles são pras pessoas que ficam beliscando toda hora. Ele vai ajudar no controle dessa ansiedade de forma natural. E esse daqui é pras pessoas que comem por gula. Ele vai criar o quê? É como se fosse uma esponja no estômago da pessoa. Ele vai dar aquela falsa sensação de estufamento. Então, a pessoa não vai ficar conseguindo comer toda hora. Quando a gente envia, a gente já envia com uma posologia. Toda certinha. Clicando tudo certinho. Tudo certinho. A gente tem o site suplementosgolfeto.com.br. Nós também, a gente tem o nosso WhatsApp. Que você pode entrar em contato. A gente envia pro Brasil inteiro. E os produtos estão todos em promoção. Todos na Black Friday. Durante este mês inteirinho. E a gente tem a linha da beleza. A linha da saúde da beleza. Que é o Power Hair. E ele foi inventado pra queda de cabelo. Tanto a leve, quanto a intensa. O que vai mudar é a quantidade. Você quer que o seu cabelo cresça. Que você quer que ele fortaleça. Que as suas unhas fiquem fortes. Que a sua pele fique mais firme. Produza mais colágeno. Se você tiver também com problema de memória. Então, ele é pra essa parte da saúde. Bom, é só entrar em contato através do WhatsApp. Ou do site. Fabi, mais uma vez obrigada. Obrigada pela receita. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter trazido pra mim. Essas cápsulas, ok? E eu espero você sábado que vem, né? Você estará conosco sábado que vem. Obrigada por ter vindo.